MÚSICA 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 Reagabe Estou aqui pra te dizer Eu não troco, não vendo, nem negocio Herança que papai me deu Já chorei demais Pra chegar onde cheguei Ei, acabe, eu te pergunto Tu suportaria tudo que eu suportei Ei, passei noites em claro Quase me desesperei Meus irmãos me venderam Só porque eu sonhei Fui jogado entre as frisas Por Deus do único É a casa minha, minha Tu não vai levar As afrontas foram tantas Que eu até doer sim Chamada de adulto Era mais não esmore assim É Deus quem me sustenta E hoje eu vou falar Ei, acabe, minha, minha Tu não vai levar Ei, acabe, minha, minha Tu não vai levar Ei, acabe, minha, minha Tu não vai levar Foi Deus quem me deu E hoje eu vou falar Ei, acabe, minha, minha Tu não vai levar Mas da morte me vende Não vendo Ei, tu troca Eu não troco E tu me dá Tu chora pra minha, minha Se tu me mata Mas da morte me vende Não vendo Ei, tu troca Eu não troco E tu me dá Tu chora pra minha, minha Se tu me mata Hoje, Isabel, manda matar ele Hoje, Isabel, manda matar ele Hoje, Isabel, vou te matar Vou te matar Vou te matar Vou te matar Ai, 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 ai Levante a sua mão pra cima Diga assim, eu tenho uma história Diga, eu tenho uma história Eu tenho uma história Eu tenho uma história A história já Mas em noites em claro Quase me desesperei Meus irmãos me vendeu Só porque eu sonhei Isso é segredo Segredo Fui jogada entre as cinzas Por meus pôrregas Reacabe a nossa vinha Ele não vai levar Eita As afrontas têm sido tantas Que eu até adoeci Fui chamada de adúltera Mas não esmoreci Mas é Deus quem te sustenta Te sustenta Te sustenta Te sustenta Na bote Me vende Meu dedo Então troca Eu não trago Então me dá Tu só leva a minha vinha Se tu me matar Mas na bote Me vende Meu dedo Então troca Eu não trago Então me dá Tu só leva a minha vinha Se tu me matar Peraí, peraí Pergunte à igreja se eles vão vender Pergunte à igreja Baixão Baixão Na bote Me vende Tô vendo Então troca Eu não trago Então me dá Só leva a minha vinha Vou te matar 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 Mas quanto vale? Não tem preço Mas quanto vale? Não tem preço Mas quanto vale? Mas quanto vale? Mas quanto vale? Que é o ministério Essa é o sonho Essa é o sonho Essa é o sonho Nossa, o que é essa? É, o que é essa? Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Levanta sua mão pro céu e a glória do Senhor